Oi, gente! Não vou dizer muito, gente, mas não vamos passar adiante, mas nós estamos fodidos, gente. Nós estamos fodidos, sim! Nós estamos à beira do abismo. A crise energética na China atinge a economia global. Claro, tudo o que acontece na China, de qualquer forma vai atingir o mercado global. Já que nós estamos interligados tanto e nas últimas décadas, cada vez mais, e ninguém observou se deveria ter setores principais que produzem aqui dentro dos países. Não! Tudo foi colocado para fora só pelo preço, pela vontade de ganhar mais e fazer mais lucro. E agora nós estamos tendo o resultado e agora nós estamos fodidos, gente! O aumento dos preços do carvão e a consequência, escassez de energia na China desaceleram o crescimento da segunda maior economia do mundo no terceiro trimestre. A situação agora ameaça se espalhar nas cadeias de abastecimento globais no quarto trimestre. Tudo isso já falei em outro vídeo, tudo isso a gente não sabe bem se isso acontece por acaso, se nós estamos só tendo idiotas como líderes ou se isso realmente foi por querer, que provavelmente é o mais garantido. E as pessoas liderando a gente, a gente também olha. Na semana passada, as ações do carvão na China fecharam a um recorde depois que 60 minas de carvão na principal região produtora de carvão do país foram forçadas a fechar devido a fortes chuvas, enchentes e deslizamento de terra. Isso aumentou ainda mais a crise de fornecimento de energia no país. E vocês sabem, ou podem imaginar, se numa região principal, 60 minas têm que fechar por causa de enchente, por causa de deslizamento, e até recuperar isso tudo leva tempo. Então vocês podem imaginar que a China vai ter que reagir. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não acredito, mas outra vez um tem aqui acompanhando o vídeo. A China vai ter que reagir, reagir, mas eu vou ficar calado em. Olha lá. Cuidando bastante aqui. Sempre indo bastante devagar. Né? Olha só. Até que tem bastante gente ainda. Pois é gente. E a China vai agindo, isso de forma, de forma que? Que eles vão procurar conseguir carvão em outros cantos. Por exemplo, comprar da Austrália. E assim o mercado vai ser afetado, dramaticamente, porque uma quantidade dessas 60 minas fechadas, por enquanto, isso vocês podem imaginar o que significa isso. Enquanto isso, o clima, excepcionalmente frio em algumas partes da China, levou os preços do carvão a novas máximas. Enquanto a demanda de eletricidade aumentava, o aumento da demanda de eletricidade em meio a um clima mais frio e a recuperação da produção industrial da pandemia levaram a uma escassez de carvão no país. Desde o mês passado, o fornecimento de energia elétrica tem sido racionado em pelo menos 17 regiões da China continental. Vocês podem ver em que situação se encontra o país. Até agora, esse ano, o preço das ações de carvão mais negociadas na China subiu mais de 200%. Como as temperaturas continuaram a cair durante o fim de semana, os preços do carvão na China bateram um novo recorde agora na segunda-feira. As quedas de energia elétrica e os investimentos imobiliários, falamos sobre isso também, contidos após o fracasso do Eva Grande, levaram a um crescimento econômico mais fraco do que o previsto na China no terceiro trimestre. O produto interno bruto subiu 4,9% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, abaixo de uma estimativa de crescimento de 5,2%. Parece pouca queda, mas no mercado, no segundo maior mercado do mundo, isso é bastante. Isso é muito, gente. A desaceleração do crescimento econômico da China e os cortes de energia nas fábricas correm o risco de causar mais estragos nas cadeias de abastecimento globais. Já tensas pela escassez em massa de semicondutores e por atraso na entrega de vários insumos. Então, vocês podem ver que essa dificuldade que nós já estamos tendo com cada acontecimento vai aumentar, vai ficar mais dramático. O conglomerato holandês Philips, por exemplo, anunciou na segunda-feira que suas vendas do terceiro trimestre haviam sido desfavoravelmente impactadas pelo aumento dos problemas da cadeia de fornecimento global, tais como a escassez de componentes eletrônicos. O chefe executivo da empresa, Franz von Houten, disse A volatilidade da cadeia de fornecimento se incentivou, intensificou globalmente, o que já levou a tempos de espera mais longos no terceiro trimestre para transformar nossa alta carteira de pedidos em vendas. Esperamos que esses ventos de proa continuem no quarto trimestre. Então, pelo menos nos próximos três meses a situação vai continuar, isso é lógico. Eu vou dizer uma coisa, eu acredito que isso vai levar até pelo menos na primavera, quer dizer, mais um meio ano, pelo menos provavelmente mais tempo e vai se agravando ainda. E olhem só aqui, gente, eu disse para vocês esses dias, as vaquinhas vão sair. E o vídeo de antes, se vocês não assistiram, vão lá, mostrei um outro canto onde tinha as vaquinhas também, não tem mais. As vaquinhas foram levadas para os ranchos. É, tão rápido que acontecem as coisas, gente. É um círculo, né? Então, não há bom tempo tal, é a data tal, e eles são levados. Pois, gente, muito bem ver vocês aqui, muito obrigado por todo esse apoio. Então, a gente tenta trazer o máximo de informações para vocês, para a gente, enfim, poder ter uma noção melhor do mundo. E se cair um saco de arroz na China, nós vamos perceber isso até aqui em casa, nos nossos cantinhos. Já que nós estamos todos interligados um ao outro. E a mesma coisa é se o presidente americano está tossindo, a gente também nota aqui. A situação é essa. E a gente está um pouco que nem uma bola de pingue-pongue. Jogado para lá e para cá. Por mim, a Europa, por si, ainda não achou o lugar dela, continua meio no meio disso tudo. Tenta achar o caminho, mas dificilmente acha. E agora, nós vamos ver uma escolinha com, não sei, 30, 40 crianças, talvez, vão ir ao encontro da gente. Tudo organizado pelo jeito. E hoje, provavelmente, eles têm o vandertag deles. Porque aqui, de vez em quando, as escolas fazem o dia de caminhar. Então, a gente vê várias classes. Eles procuram vários cantos. Muitas vezes, escolas inteiras, divididas em vários cantos, vêm passeando, caminhando e subindo montanhas, etc. Muito legal. E agora, pela alegria do Caio, nós vamos passar por crianças que poucas delas usam a máscara. Estou vendo dois ou três que não estão usando mesmo, mas que têm colocado, né? Olha só. Tem três crianças usando máscara. Três na idade, sei lá, que idade será que eles têm? Oito anos, nove anos, será? Tem. Pois, gente, fico contente em poder mostrar sempre de novo vários cantos. E agora passou uma escolinha aqui. Não é legal, gente? Isso é para aqueles que sempre assistem os vídeos, que continuam até o final, porque sempre de novo a gente tem algumas surpresas no meio. Um grande abraço a vocês. Até no próximo vídeo. Muito obrigado.